Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam se cuidando, hein? Não pode esquecer de se cuidar, de lavar as mãos, de utilizar máscara e evitar de sair de casa, hein? Todo mundo precisa fazer a sua parte para esse momento logo, logo passar, certo? Então, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Eu espero que vocês gostem! Hoje, a gente vai aprender mais uma história, mais um balé de repertório, certo? A gente já falou um pouco sobre o que é um balé de repertório, né? Um balé que conta uma história, que utiliza a música, a dança e a pantomima, que é uma mímica que ajuda o público a entender o que está acontecendo nessa história, certo? Hoje, a gente vai aprender a história do Pássaro de Fogo. Fica até o final do vídeo que você já vai conhecer essa história. Essa história do Pássaro de Fogo foi apresentada pela primeira vez em 1910, faz muito tempo. Ela foi inspirada em uma história russa antiga. E aí, deu vida ao grande balé de repertório, o Pássaro de Fogo. A história de hoje fala de um jovem chamado Ivan. Ivan era um príncipe e estava, em um belo dia, dormindo próximo a uma floresta. Durante o seu sono, ele teve um sonho. Ele sonhou com uma bela princesa e ele ficou apaixonado. Ao despertar, ele decide ir atrás desta donzela. Então, ele entra a floresta dentro para ir atrás desta princesa. Durante a sua jornada, o pôr do sol vem e ele encontra o Pássaro de Fogo. O Pássaro de Fogo era uma criatura mágica. Ele tenta pegar o Pássaro de Fogo, mas o Pássaro foge, deixando em sua mão apenas uma pena. A sua pena de fogo. Essa pena tinha magia suficiente para proteger o jovem príncipe Ivan. Pois bem, Ivan, com sua pena, sai floresta dentro, atrás de sua donzela. Ele se depara com um castelo enorme. Entra no castelo e descobre que existiam doze princesas morando neste castelo. Uma das princesas era a sua donzela dos sonhos. Ele convida a princesa para dançar. Os dois dançam, se conhecem, se divertem. E ele descobre que o castelo está sob domínio de um feiticeiro muito malvado, perverso. Que é protegido por criaturas assustadoras. O príncipe lembra que ainda possuía a sua pena mágica. Então decide tentar libertar a princesa e as suas doze irmãs do domínio desse feiticeiro malvado. Ele tenta usar a magia desta pena para derrotar este feiticeiro e as suas criaturas assustadoras, que serviam o feiticeiro. Contudo, o feiticeiro era muito forte e só a magia da pena não conseguia derrotá-lo. Quando menos esperava, o pássaro de fogo surge do céu, do nada, e ajuda o jovem príncipe Ivan a derrotar o feiticeiro malvado. E toda a magia foi desfeita. Os encantos e as criaturas assustadoras foram embora, foram desfeitos. E o príncipe e a princesa puderam ficar juntos. Ivan não imaginava que a princesa dos seus sonhos, na verdade, era a realidade. E eles se casaram. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos. Se inscrever aqui no canal do YouTube, hein, para receber sempre os vídeos. E se pedir para o papai e para a mamãe se inscrever na nossa página lá no Instagram. Pede para o papai e para a mamãe também colocar aqui nos comentários o que vocês estão achando das aulas, tá bom? É muito importante eu saber se vocês estão gostando, se vocês estão achando fácil, difícil, como que está sendo para vocês, tá bom? Um beijo e tchau!